Bom dia trailerados, hoje é o nosso segundo dia aqui no Jalapão Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá nas nossas aventuras, nossa viagem Vai ver um monte de gente que quebrou o carro aí na bagaceira Nós estamos aonde? Onde nós estamos aqui? Estamos em uma pousada, certo já? Certo O quarto adicionado e o banheiro Ué, mas vocês não estão de trailer? Vocês foram para o Jalapão? Como? Então a gente foi para o Jalapão, com o trailer, a gente foi para a Ponte Alta do Tocantins, deixou o carro lá, certo já? Certo E aí, contratamos um guia e viemos no carro do guia, porque não tem condição de vir com o carro para cá, muito menos no trailer Ontem nós passamos por quatro carros, um deles estava, como é que chama lá? Com os pneus Barra de direção quebrada Um carro, como chama? Ah, uma Cherokee Uma Cherokee com a barra de direção quebrada, os dois pneus, vem esgoleando os dois para dentro Uma combinha que estourou o radiador, a gente cruzou com eles, eram, sei lá, três, antes das três, né? Antes do almoço, né? Antes do almoço Umas duas horas da tarde, quando a gente chegou aqui eram nove, cacetada, oito e meia, nove horas da noite Eles ainda estavam vindo, liga o motor, para, espera esfriar, liga o motor, anda um pouquinho, esquenta, para, esfriar, estava Passamos por uma caminhonete sendo rebocada num guincho Já estava no guincho, né? Já estava no guincho E o guincho aqui vem de Palmas e custa cinco mil reais, para vocês terem uma ideia E qual foi o outro? A touro Uma touro Que explodiu dois pneus da frente ali, umas pedras ali E o povo estava tudo ali embaixo do sol do meio-dia desse jalapão E, meu Deus, esperando o socorro lá, disseram eles que já tinham arrumado Então, assim, não é Eu não aconselho, não vim, não viria com o meu próprio carro Os carros dos guias, embora sejam 4x4 Tem muita Pajeiro Dakar, muita Triton Mas, assim, são destruídos os carros Os caras, a gente para, os guias se reúnem para começar a conversar sobre o conserto, sobre as quebras, sobre o quanto gastou Esbagaça o carro Esbagaça o carro São carros arrebentados Funcionando, mas, assim Funciona, vai, troca, quebra, não sei o que Troca, funciona, quebra, não sei o que Troca, chassi, ponteira, suspensão Nossa E, é O pacote aqui Nessa época Está custando 2 mil a 3 mil reais por pessoa Com tudo Você fica 4 dias O guia te dá no carro Pousada Você come Pensão completa, né Café, almoço e janta Almoço e restaurante Por aí Janta e restaurante Café da manhã na pousada Então, tudo simples Tudo aqui é muito simples, né Mas, muito gostoso As comidas muito gostosas E hoje nós vamos passear Vamos sair Vamos fazer o nosso segundo dia Ver uns fervidouros Ver uns locais bonitos Que vocês vêm com a gente Vista do café da manhã? Bonita, né? Spiridou Spiridou Du'vos buric Deus Luiz Luiz Duiz Luiz 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 Você também é bela? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? E aí Diana, onde estamos? Estamos no fervidouro de Buriti. Buriti? Buriti ou Buriti? Acho que é Buriti. Buriti, né? No singular. Esse Buritizeiro. Palmeira. Ontem nós fomos comprar a chama que era azeite de dendê. Era óleo de Buriti. É óleo de Buriti. Aí pessoal, o bebedouro do Buriti. Coisa linda. Ali. Olha a resurgência. Água. Parece que nem tem água aqui. Mas parente. E aí Diana, manda um salve aí para os trailerantes. Uh! Eu estou aqui com o Ivan Newton. Vai explicar para a gente aí como é que é Ivan Newton, esse fenômeno da resurgência. Como é que funciona? Então, como você falou, é uma resurgência hídrica. Ou seja, é um rio subterrâneo. Esse rio ao encontrar com as camadas rochosas impermeáveis, a água é impulsionada pelas fendas das pedras para a superfície da terra. O que promove esse fenômeno que parece que está fervendo e dá essa sensação de que você cai dentro e não consegue afundar. É. Não consegue mesmo. Fica em pé lá, Diana. Eu estou em pé aqui. Não, fica bem aqui, olha. Esse é mais rebelde. Ele joga para cima, né? Joga. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o trevedouro do Seysa. É o terceiro de hoje. Vamos ver como é que tá aí. Essa hora deve tá cheio, né? São o que, Diana? Dez horas? Vamos ter que acordar cedo, escolher qual vai ser o primeiro, já ir, porque o bagulho fica louco. Vamos ter uma caminhada. Vamos dar uns 500, 600 metros, uma estrada aí. Essa entra na trilha. E desce, tô ouvindo o povo. Aqui tem o rio. Então, galera, aqui, essa hora, esse é um dos que mais enchem. Esse é um dos que mais enchem. Essa hora, tá, ó. lotado. Eles dividem em grupos, fica 15 minutos cada grupo, mas vai encaixando, né? E... Nós tamo no quarto grupo. Então, tem uma horinha aqui pra gente ficar aguardando. Ainda bem que a gente curte os outros mais vazios, né? Tá, tá molhado, né? Chegaram. Porra de... Rio do Sul, Santa Catarina. Tá andando, tá bom. Agora eu tô aqui, né? Aí, galera, os combeiros se safaram lá. E aí, como é que tá? Tudo bom? Devagarzinho, devagarzinho, chegado. Chega, chega. Foram ligando, desligando, pra esfriar. Isso aí. Beleza. Deus quiser, vamos fazer aqui a cachoeira da velha, a cachoeira da formiga ali. E vou, vamos, acho que... Dá pra entrar de noite, pelo que eu vi, né? O fervedor. O fervedor. O fervedor. Do Buritira, ele disse que dá pra entrar de noite. Já tem, ele. É, a gente vai ficar de noite lá. Ele disse que pode ficar a noite inteira lá, se quiser, até meia-noite. Então, nós vamos pra lá e daí vamos seguir Chapada Diamantina. Valeu. Um abraço pra vocês, viu? Tudo de bom. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço, viu? Almoço agora, né, Diego? É. É. Minha. 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 Um tantinho de verdura. É. Depois do almoço, fervedor do Buritizinho. Já começa num rio aqui. Dá uma olhada. Olha que coisa linda. Olha que água transparente. Adivinha. E aí, Diana, mais um ferve... Olha, entrei no rio lá. Depois, na volta, a Diana vai filmar. Pra vocês verem. Ferveteiro... Fervedor. Fervedor do Buritizinho. Mais um, né? Mais um. Esse rio ali, ele vem lá da Cachoeira da Formiga. Nós vamos depois. Geladão. Não é não. Não. As águas aqui não são geladas. Elas são gostosas. Não são quentes, mas não são geladas. Pode ver que a Diana tá entrando. Ó. Acontece, né? Não é não. Então, muitas vezes. Uma série,range, art. Ou estivermos gostas das de irei eja. Uma série, Magazine! Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Vale a pena Vale a pena Demos sorte Não tinha A buvuca É, tinha só nós dois, né? Vem cá Maravilha Que lindo, lindo Chalapão Então temos aí 90 quilómetros, é isso? Deixa eu arrumar o tempo Até São Pedro, seu tapetinho E aí 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 E aí